Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber Coletânea de Cristo Cristo, 6 de julho de 2007 Primeira parte Colocar o instante fora do tempo para tocar a imensidade Parar a marcha para encontrar a essência do passo Eis a chave que permite encontrar a unidade em seu estado dual de beleza visível pela exteriorização fora de si mesmo Ela não poderia ver-se se fosse a essência A experiência da vida encarnada é um meio sublime de multiplicar a unidade Mas a unidade, de próximo em próximo das descidas na vibração encarnante, vem a perder a natureza essencial da unidade Assim vem o momento em que soa a hora do retorno Assim vai a roda das encarnações Experiências, fluxo e refluxo de emoções, paixões, desejos Nada de criticável ou louvável Simples jogo de vida, jogo de amor Mas para jogar vocês se esquecem do objetivo que é experiência e tornam-se então peões Para aqueles que querem jogar-se de outros a multiplicação de unidades conduz também a divisão e a subtração Mas vem sempre um momento em que a partida termina para aqueles que decidem revelar e revelar-se Para reencontrar a própria essência Retornar à própria fonte Desengajar-se do eu para entrar no um Meus queridos companheiros de unidade Eu sou a luz do mundo, como vocês o são também Vocês chegam a um cruzamento de seus jogos e de suas experiências Eu lhes peço para escolher sua realidade, suas condições Tudo está pronto para voltar ao centro ou para afastar-se ainda mais de sua essencialidade Cabe a vocês colocar a ampulheta do tempo alguns instantes para olhar Quem são vocês? O que vocês querem? O que quer seu coração? É tempo de fazer e colocar suas escolhas Vocês são, meus queridos, irmãos na unidade Inteiramente livres Absolutamente nada os julgará Absolutamente nada os condenará Só alguns pequenos chefes de eu fizeram-nos crer nisso O pai é amor Vocês são amor De toda a eternidade O karma é uma lei Eu substituí essa lei de ação-reação Pela lei de graça Meu sacrifício é a realeza de suas vidas Vocês aceitarão o presente de minha doação? Se sim, sejam bem-vindos Sejam abençoados Se vocês recusam, sejam abençoados Tanto quanto Sua chama de vida não pode ser destruída unicamente Ela pode dar essa ilusão no jogo dos outros Nada do que foi criado ou do que se criou Pode perder-se Tudo se transforma Tudo evolui de vida em vida De vibrância em vibrância Um sol que morre a uma manifestação Desloca-se em outra manifestação Invisível a primeira Assim vão suas vidas Seus sopros Suas esperanças Apenas permanece imutável A fonte de onde vocês vêm A fonte para a qual vocês retornam Sua encarnação é uma encarnação Da fonte que permanece No entanto, na esperança de seu eterno sopro E de seu retorno Sua encarnação é uma escarnação Da fonte que permanece No entanto, na esperança de seu eterno sopro E de seu retorno Ela desenha em sua pulsação e sua radiância A lembrança de vocês A esperança de vocês Queridas almas amadas Vocês são o sal do mundo Vocês são o sorriso do pai Vocês são os peregrinos da eternidade Como unidades indissociáveis da unidade Vocês não podem bater-se Não podem confrontar-se ou enfrentar-se Como o único poderia afrontar o único Eu lhes coloco a questão Fazer o jogo da oposição Da contradição É um devaneio do mental Um devaneio do sonho Da divisão Vocês são preciosos Em vocês flui a semente do pai A alma do mundo E das criações Eu os amo E eu os abençoo Cristo Cristo 6 de julho de 2007 Segunda parte Tudo é vibração O olhar que você põe A palavra que você emite A carícia que você dispensa O cuidado que você dá Seu ser inteiro é vibração A vibração pode apenas morrer ou crescer Não há lugar para o repouso Lugar para o lugar Tudo é movimento na vibração Os universos são vibração E a luz de todas as dimensões É vibração Todo o seu ser é vibração Que vem da fonte e retorna à fonte Só o tempo que você põe A atingir o ponto de junção Entre o afastamento e o retorno É importante Porque esse ponto crucial É o lugar de sua reversão Da sombra para a luz Assim é seu caminho de vibração Seu retorno à fonte É unicamente função desse instante mágico O momento em que sua alma sedenta de luz Vai decidir voltar para a fonte Que é ela mesma Nesse instante Tudo se duplica e desdobra-se Estende-se diante de sua consciência Em agitação Esse momento tão esperado Desejado, buscado e por vezes evitado Nomeia-se amor O amor é o lugar de todas as reversões O lugar em que a vibração para a sua retração Para entrar na expansão O lugar em que a vibração para a sua retração Para entrar na expansão Essa dilatação é o reencontro com a luz Então o seu caminho de retorno começa O olho que você coloca sobre esse caminho Pode fazer crer que ele é pavimentado de rosas Ou de espinhos Ele é curto ou longo Mas só o olhar que você ali porta Só sua capacidade para aceitar totalmente Sua essência Que é amor Vai orientar o sentido de sua expansão Será você um anjo? Será você um anjo? Uma estrela? Um Deus? Tudo é possível Tudo é concebível Só a qualidade de sua radiância É levada em conta Se sua alma a deixa fazer Se seu espírito solta Então você entrará em sua mestria Em sua ascensão Você se juntará à fonte A fonte de cristal Você se fundirá em sua realidade essencial Você se tornará a vibração Aquela em que nascem e morrem os mundos E os universos Aquela em que o amor e a luz Conjugam-se a todos os tempos Ao mesmo tempo Então, peregrino de eternidade Você entrará, enfim, na vida Aquela que é una Que apenas pode expandir-se Que apenas pode ser doação Sopro e palavra do eterno infinito Nessa nova vibração Sua inteireza desposará a eternidade Seu infinito desposará o indefinido Milhares de anjos cantarão seu retorno Cada um dos átomos de seu ser Cruzará o limiar quântico da dualidade Você rirá de ser, enfim, reconhecido Você rirá do caminho percorrido Rirá de seus irmãos Não de escárnio Mas de um sorriso que não julga De um sorriso que ama Naquele momento Você será Deus Você será a luz O sol Sua vibração Atingirá o coração Dos universos Você estará por toda parte Ao mesmo tempo E em todos os tempos Ao mesmo tempo Na aurora dos dias Eu estava ao seu lado Na noite de suas vidas Eu estava com você Sustentando-o em minha vibração Hoje você se torna você E portanto eu Porque eu lhe deixo o lugar Eu o amo E eu o abençoo Cristo E eu o abençoo Eu só se torna você bilirrei E Pox Armelio